E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca, engraçado, eu sou general, você é recruta, meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era a sua vez, por isso eu sou o rei, você é só um peão e seu chão. É o checkmate do xadrez, é o checkmate do xadrez, talvez eu podia estar lá, só que me liberaram mais cedo os indivíduos da minha prisão, e hoje eu vou mozando, eu só venho pra te matar, eu podia estar preso, eu não falei que a Jolotão me disse, eu só falei que ela confirmou a parada, e hoje nessa batalha o Nel vira vício. E aí eu tava preso numa viagem, e numa blitz que é da federal, vou fazer a penavar e a passagem, e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora, não é frase pronta, não é frase de caminhão, Zulu não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoerim, do lado da Tima Blitz, ela tava federal, tinha um rapaz de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber, e falei o bagulho do Zulu, olhei para a cara da bolsominho de beijão marano e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente, é mandar realizando a sempre de olho aberto, cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu, e na próxima eleição cê vota certo. O que é isso que pode mudar o nosso futuro, se a saí manda todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o bagulho cê tem que entender, o racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o meu filho sabe o que? Porque eu faço uma vida e o que é certo. É porque a toda alegria do Zulu ensinou a viver nessa salva que é de concreto. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Sem caô, porra, porra, sem caô. Voltar pra rir, mas se faz igual o Mike, fica de apresentador. Só rima clichê, só rima clichê. Realmente é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal, te ganhando o segundo e levei pro terceiro. Mas não dá nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuei, vou dentro da porta, dentro, pra cair a boca de ele, sei que eu arrumo a língua você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que deve. Hoje cê morre por niggas. Hoje cê morre por niggas. Mas ninguém liga, mas independente, volta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega aí, cê tá tomando fazer o home run. Essa não é o escuro que eu falo pra tu. Acabo contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe, meu mano, que tudo é frugia de um homem. Cê quer fazer o home run suado? Segura o taco do Jonas. Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer. De bora, você ganhou porque cê tem que liderar a chia. Mas se você não argumento, ai, que bate pra tu. Boa noite, matada da aldeia, bora no pio, pai. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora e eu sei que é nós dois. Sem mal batidinho, nós tô bem inteira. Cê vai acordar depois, e vai acordar dando bom dia. Já tem medo, é assim que vai ficar. Fim todos e agora eu fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuda nos agudos, eu já revolto na viena. Fiquei com a sua carcaça. Fiquei com a sua carcaça. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Fiquei com a sua carcaça. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuda, telecora, treinhe com a sua carcaça. Ele vai acordar newest, eu já lleguei em casa e agora eu sou uma vez. Dois pessoas. E aí, Prado, bom dia. Você curtiu minha nova folhinha? Vou pra nós, é sangue frio. Prado, como você tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo. Precisa de treino. Me conta você, como é que tá na UTI? Solta, eu tô na UTI. Eu vou, já foi o reino de janeiro. Olha, eu vou, já foi o reino de janeiro. Então, eu vou ter um reijota na cabeça de um paulista. Então, fica pra você. Coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá absorvendo, inteligente Aí não, não, eu tô tendo a provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rato com a moça Tô cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona Ué, de leste, norte e sul Tá ligado, agora você pomou no cu Você se jogou no mundão, mas com um dedo, Raul O mundo é de rau, então cara grande, tô de fã do meio do teu cu Enquanto eu não tô falando, tá legal Eu vim provar só rap e a rua é fã de rau Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá no problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Cê passa a pena e sou só pela guarda-cru Eu sou seu inimigo, que inimigo usa, ó Tá algema e falha, cê tá ligado, eu peço, mas não faço Mostrando pra você que é bem, tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente, eles usam o gema E cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carandiru Carandiru, não, cê só tá falha, tá preso Mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma comunhão de maloqueiro, rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloque, eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você é um pavilhão, mas na cara eu vou falar Eu só tô tipo o seu Jorge, então eu vim só pra cantar Você é oitavo pavilhão, pra mim é um cuzão Veio de função, mas você nunca vai tocar essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão Mas penda quando troco o anjo com a seta e trofeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com o fato e canal, eles veio de covardia Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um portura reta Ei, seria um judo, é traidor, pecador Não é merecido como rimador Olha só o milagre da porra Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei, parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim Eu falei, ele falando de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou pra com a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é um stake Eu te mato tipo underfake Errar num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse underfake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pegou pra sua própria emoção Demorou mais tempo, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois eu vou dar um suplêse Pra ver se a corda pra vida Então eu aperto a perda Viva pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai sear Mas esse cenário meu especial Tá cheio cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode errar Sou eu Eu, 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 eu